Bom, usei o pincel 6 para preencher aqui, mas agora eu vou pegar um pincel pequenininho, vou usar o 4, mas o que eu posso fazer também? Antes de começar a pintar aqui, olha, eu vou pegar o caramelo, que vai ser uma cor que eu vou usar no rostinho, com um pouquinho do sépia. Vou misturar aqui, essas duas cores, olha, pode anotar aí nos comentários se vocês quiserem. O caramelo com o sépia vai dar o tom mais escuro da pele, mas eu vou misturar um pouco para fazer uma outra tonalidade, então serão três tons, né? O amarelo pele puro, depois o amarelo pele misturado com o caramelo e o sépia, que eu fiz a misturinha ali, e por último, depois eu vou trabalhar com as duas misturinhas, sépia com o caramelo, tá bom?